Muito boa tarde, muito boa tarde meu povo, ai gente, eu não queria começar diferente os primeiros stories da semana, tenho que agradecer muito a Deus, tenho que agradecer a toda minha família, tenho que agradecer a todos os nossos fãs, todos os nossos amigos, todos os nossos parceiros, sábado na gravação do nosso TBT a gente foi mais um de histórico como eu já vinha falando, foi um momento muito especial na minha vida, eu queria dizer o quanto eu estou feliz e grato a Deus por tudo que aconteceu, não só por sábado, mas é uma mensagem de agradecimento por todos os anos, desde o início da minha carreira, pra quem não sabe, a banda Garota Safada iniciou no ano de 2000, comecei a cantar 2000 e finalzinho de 2001, né, então já são aí mais de 20 anos, então gente, vocês imaginam aí que nesses 20 anos, desde o início da minha carreira, pra quem não sabe, a banda Garota Safada iniciou no ano de 2000, comecei a cantar 2000 e finalzinho de 2001, né, então já são aí, né, mais de 20 anos, então gente, vocês imaginam aí que nesses 20 anos muita coisa aconteceu, né, muita coisa aconteceu, muitos shows, muitos quilômetros rodados, muito perrengue, muita perreio, mas quando a gente vê tudo isso, né, que tem acontecido, é gratificante, é prazeroso, a gente pode dizer que valeu a pena tudo isso, que vale a pena tudo isso, então eu queria agradecer muito, muito a Deus, muito aí a cada um de vocês, tá, os que estão comigo nessa caminhada há menos tempo, os que estão comigo há mais tempo, todo mundo faz parte disso, obrigado. Proteja e esteja sempre com você, parabéns Safadão. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma